Porque eu sinceramente acho que você é uma golpistinha, ordinária, na minha opinião, hein? Capeta, calma, calma. Vai ter troco, hein? Nossa senhora! Por que é que vocês... Você tem que ter uma paciência de joa pra aguentar. Agora, aqui ela dá um tapa como ninguém. Limpa a sua boca antes de tocar no nome do meu filho. É delinquente. Por favor, por favor. Negra, ordinária, sabe onde é o seu lugar? O seu lugar é na cadeia. É o seu lugar! Foi chantagem, foi chantagem. Chantagem é você, extraordinária. É isso! Por isso que esse menino nasceu assim, atrocha, desse jeito. Porque ele tem teu sangue, teu sangue de barata. Nojo do senhor, inclusive, no latim. Agora, entende, eu não tenho mais nada do que me arrepender. Agora é a vez de vocês se arrependerem por tudo o que vocês me fizeram. E o senhor daqui, o senhor é de Jesus, por quê? Ei, Leona! Boa tarde. Eu tenho medo de vocês. Você acha que eu tenho medo de você? Você tá tão por baixo. Você precisa do meu amém pra continuar existindo. Viu, Sub-Helen? Eu falei que a próxima vez que você me chamasse de Sub-Helen, você ia levar na cara. Safada, você não vale nada com essa cara de santa. Tá me roubando o marido dos outros. Meus tílios estão em casa sofrendo. Agora você vai ver sua tripira. Mas, cara, eu peguei a fuga. Ei! Foda! Ai, gente! Espera aí! Não precisa brincar por mim, meu! Ou você fez isso com as suas próprias mãos? Eu não perdi a cabeça. Por quê? Porque você vai tentar me matar de novo, hein, seu assassino? O que é que está acontecendo? Ela me agrediu, você viu? Seu cínico! Seu cínico! Seu canalha! Seu cafajeste! Você não percebe que você é uma mulher de rua? Uma mulher descartável? Dessa que a gente usa e joga fora. Isso é, velho. Faz isso mesmo que eu vou levar muito em consideração na hora que decidir você. Você não é infeliz? Você não é ninguém pra falar comigo. Você sabe quando eu vou ter um filho com você, Estevam? Nunca! Por quê? Arrumou o teu otário pra você se vender mais caro, é? Agora você foi longe demais, tá? Fazer um azul pescando vai ser lindo. Olha, Bel, nem precisa a gente levar muita roupa, não, viu? Porque a gente pode comprar roupa lá, hein? Que tal? É? De golão de rabo preso costuma ser mais bonzinho, viu, Estevam? De golão barato e incompetente! Não facilita, Leola, não facilita! O que é que é, Estevam? Seu parado! Depravado! Bate direito! O que é mesmo? Eu sou o Catarina? Não, pai! Quem mata aqui dentro dessa merda de casa? Quem é o lixo aqui dentro? Não, pai! Para, pai! Se eu gostasse de mulher Eu tenho certeza absoluta Que eu ia ser muito mais feliz ao lado de uma Problema agora, tem algum problema? Ninguém bate na minha cara não, hein, Flora? Ah, não, é Você acha que eu vou cair na sua lábia? Sua cachorra? Vagabunda? Tá achando que você ia acabar comigo, hein? É? Mas se você acabar comigo Eu te mato de porrada, sua vadia Eu sou a sua mãe Eu te amo Aceite De coração Enquanto eu estiver viva Enquanto eu tiver forças Você não vai ter um minuto de paz Eu te amo Eu te amo Sim, amo Retirosa Retirosa Rita, pega Vota, pega Rita Intimido dessa história Retirosa Bate assim, não vou te arrebentar Você me pegou Perdoa Eu é que tenho que te perdoar, vagabunda Tá vendo que tem gente na frente, não? Tô vendo Tem gente na frente Eu tô vendo um animal Que tá enchendo meu saco Sim, isso é que eu tô ouvindo Como é que é? A prostituta é você Para! Para! Chega! Quebrou meu salão Eu quebrei tua cara Me disse isso foi a Evana Não tem porque ela me enganar Minha, já te falei Você tá achando que eu sou o que? Um imbecil Agora para com isso Eu te conheço Tem alguma coisa aqui Tu não me apronte Tu não me apronte mais nada Eu tô avisando Se você não me dá o que eu mereço Eu tomo e na mão cante Tá aí o que você merece? Claro Quer bater alguém? Quer bater alguém? Bate alguém Bate alguém do teu tamanho Então Max Se você encostar a mão no meu filho de novo Eu te mato O que é isso, Carminha? Calma, que ainda falta a sobremesa Ô, Carminha O que é isso? Traidor Me apunhalou pelas co... Tempo E você sabe muito bem Que você sempre foi uma pessoa muito importante O que é isso? Desgraçado Maldito Quem mandou você vir até aqui? Não ouviu, sua patroa? Não, vai embora O que é que ele não tá falando contigo? Bala a boca, você Não, não Não encosta nela Você só fez pariu, Jorginho Como qualquer prostituta Não, cara Você vem pra dentro do meu quarto Vai ficar de segredinho Que isso? Que isso, cara? Que isso? Que sobra? Hein? Que papo é esse? Filho dessa vaquia Carminha Só volta aqui com meu filho Você é uma merdinha de mulher Você é uma merdinha de mulher? Tá fechando o que? Eu não peço a tua vagabora, cajoula Confia a cafona de quem tá aqui Vou me levar pro túmulo Agora é esse aqui, isso é vadia O que você faz mesmo, hein? O que é isso? Tu fala? Tu fala? O que é que? Não, não, não Dá descansa, mãe Não, não Não, não Para, para Não Seu paleta Macaca Lavando as cuecas do Romero Enquanto ele desvia toda tua fortuna Cala a boca Eu não cala a boca Cala a tua boca Eu não calo a boca Bate, bate aqui Sabe o que? O Romero nunca te amou Isso dói, né? Tá certo? Tá todo mundo aqui com saúde Tá todo mundo aqui Cala a boca Você me chantageou Tá magoadinha ainda Magoadinha 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 Uma era falso Outro bem desimportante Pô, o que que você tá fazendo com isso? Justiça Que é o que você merece, seu monstro Eu não tenho mais dinheiro Acabou O que que você quer mais agora? Tu acha isso mesmo? Tu acha que eu... Só tô com você por causa da tua grana Só isso que tu pensa Bandeira, né? Bandeira não quer dinheiro, né? É? É Tu já dormiu com ele? Some daqui Vagabunda, bandida Por tudo que você me fez Vem Vem Caraca Não, não Não, não Não, não Não, não Você matou o filho Não Você matou o filho Não Você matou Você matou Você deve ter batido A carteira do morto Você vai se arrepender disso Você vai se arrepender disso Eu não tenho medo de você Que seu lugar daqui pra frente É na cadeia Olha como você fala comigo Sua padrinha Olha como você fala Eu vou te matar Eu odeio Ai Cadê? Se a gente vai fazer esse favor mesmo De me mandar embora Essa é uma delícia Poder me livrar de você Que a lei de cafetina Você é agiota Você só sai dessa casa Depois que você paga Tudo que me deve Fala pra mim Quanto é que você quer Pra largar meu sobrinho? Você acha mesmo Que eu não valho nada, né? É, do trabalhador, né? De vez é de grata Eu não sou igual você e sua mãe Eu não nasci pra ser escrava Não fale isso Sua ousada Socorro Você tava merecendo anima Você bateu na minha Você bateu na minha Foi por esse dinheiro imundo? Isso aqui é assunto meu Não se mete Sua traidora Sua dojeta Você acha que porque você é velha Eu não vou evitar Vem, vem, vem Sua narja Narja do cifreco Eu não vou lhe matar agora não Eu vou lhe arrebentar Eu não vou falar de mim Ela vai afundar Vai afundar Vai afundar Isso é mentira Eu acabei de ver vocês dois juntinhos E você ainda mente pra mim Vanessa Me escuta, minha irmã Você não é minha irmã Não, não Assim também não Sai, Vanessa Para, assim você perde a razão Eu me arrependi Eu não quero vender o bebê Não vou vender o bebê Eu vou devolver todo o dinheiro Eu... Eu arranjo um outro bebê Ah! Eu nunca Devia ter confiado em você Você só faz cagada A negociação deu errado Eu agradeço Ai, só um instantinho Tiago Mar Fica calma Tá tudo certo Ele tá bem Eu tô cuidando de tudo, tá? Matia! Esse bebê que tá aí na tua barriga É filho do Rafael mesmo Ou é desse outro? Quer dizer Você é um macho só, né? Ah! Sabe quem que deve ter te roubado? Um dos seus capangas Ou então um dos seus amantes É isso que dá Encher a casa de macho Bem merecido, né? Vagabunda tem mesmo É que se ferrar Ah! Já achei esgraçado Costureira Você não sabe mais lemolde, minha filha? Que acabamento porco é esse? Posso saber? Claro Eu transo com outras pessoas? Isso não é novo, amor Vem cá Me leva, Guilherme Me leva O que você fez aí? Você assinou sem ler porque quis Você é muito canalha! Como é que você tem coragem, Humberto? Tchau! 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 Tchau, tchau.